Olá, sejam bem-vindos, hoje mostrar mais um modelo de capacetes, um modelo já bastante conhecido no mercado, modelo da LS2, uma marca que já está implantada no nosso mercado, este é um flip-up, ou seja, em que levanta a parte frontal, temos aqui esta viseira mais robusta com o sistema de levantar a viseira na parte superior, o sistema de levantar deste capacete vem todo cá para trás, encosta neste suporte que tenho aqui para ele cá ficar, é um capacete bastante engraçado, o facto de termos cá para trás não vai criar resistência na parte frontal do capacete e então tornar o capacete um capacete aberto, simples, sem nenhum estorbo no vento e fazer aqui uma resistência quando estamos a andar. bem, é um capacete bastante engraçado, tem a viseira interior, vou puxar aqui para fora, viseirazinha interior, traz pinlock, portanto é um capacete muito bem equipado, com o interior também bastante agradável, o toque muito bom, portanto isto vai estar sempre em contacto conosco, portanto é importante, estamos a falar num capacete que fica na ordem dos 330€, pronto, e é mais uma marca que nós temos, dentro daquelas que já vos mostrei, irei mostrar mais algumas, tentar depois mostrar diversos modelos dentro das próprias marcas, para termos aqui uma ideia diferente de um modelo e de outro, este é um capacete bastante engraçado, o peso dele é normal para estes capacetes, não é, portanto acaba por ser dentro do que está no mercado. não se esqueçam de subscrever o nosso canal, se tiverem um capacete destes, comentem, deem a vossa opinião, até para quem vier a seguir, ter uma ideia do que é, se vale a pena, se não vale a pena, estamos a falar às vezes em alguns investimentos que são para um prazo mais longo, e a ajuda de todos, é importante para quem vem comprar a seguir, nós cá só mostramos e damos uma ideia de como é que é o capacete, queremos que vocês olhem e conheçam, não é difícil de ver, há outros sites que mostram, há diversas formas de o ver, mas esta é uma nossa, que achamos engraçado, ultimamente estar a mostrar. já sabem, estamos cá, alguma dúvida, ponham, até ao próximo vídeo, fiquem bem, fiquem seguros. Tchau. Tchau. Tchau.